Olá meus amigos e amigas, sejam todos bem vindos ao canal, quero desde já agradecer a todos, aos novos inscritos visitantes que estão conhecendo o canal, que deixe o seu joinha, o seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as atividades do canal, o vídeo de hoje gente, eu trago para os nossos amigos aí, o conceito dessa sanduicheira e grill, o cliente alegou que a mesma não está esquentando né, e as vezes quando liga o cabo, as vezes o piloto acende, as vezes não acende, fica dando como se fosse mau contato aqui a princípio nós visualizamos, já acendeu, fica dando mau contato aqui na lanta-pinto-piloto né, então isso é um, um pedrozinho bem simples né, e vou mostrar aqui para os nossos amigos os procedimentos da troca, desse cabo de alimentação, ou até mesmo se houver a possibilidade de consertar, fazer o conserto do mesmo né, e não apresenta nenhum tipo de, de resisto de temperatura, esse equipamento aqui é um equipamento que, mede a temperatura, ambiental, da chave, de qualquer, ambiente que você queira fazer a leitura de temperatura, não está aquecendo nada, justamente devido ao mau contato do, do equipamento né, com o cabo de alimentação. A princípio gente, primeiro procedimento que se deve tomar, desligar da energia, não realize nenhuma atividade em equipamentos elétricos com o cabo ligado, você não venha a sofrer choques, acidentes caseiros né. Aqui a gente ainda não temos o acesso ao cabo de alimentação da máquina, certo gente. Mas se a gente fosse realizar uma outra, vamos fazer a, a, a verificação do cabo de alimentação, se o mesmo continuar com mau contato e não aquecer a chapa, aí nós voltamos aqui para essa parte aqui, interna da, onde se encontra alojada a resistência. Aqui tem dois macros, aqui, e a, onde tem a, a, a formação técnica do equipamento. Vamos colocar um pouquinho aqui, ter essa chapazinha aqui. Aqui nós possamos ter acesso ao cabo de alimentação. E aqui gente, é onde se encontra a ligação do cabo. Eu vou desconectar o mesmo aqui para nós fazermos o traste. E aí agora para testar o cabo de alimentação do equipamento vamos utilizar esse aparelho aqui o multímetro e colocar na escala de continuidade e vamos testar a continuidade dos cabos se o mesmo estiver bom ele vai emitir esse som sonoro indicando que o cabo está perfeito nós temos duas partes aqui duas pontas onde liga o equipamento e duas aqui onde fazemos a ligação na energia se você quiser você pode juntar essas duas aqui e testar a continuidade aqui nessas duas pontas aqui vamos ver se conseguimos ele não dá continuidade então significa que um desses dessas fases aqui está partida agora vamos fazer o teste individual para que possamos identificar desses dois aqui qual que está danificado colocar uma ponta do multímetro aqui nesse nesse cabo cinza e a outra na parte do contato da tomada e isso aqui deu continuidade então essa fase aqui ela está perfeita então provavelmente a que está dando mau contato essa azul aqui ela não emite nenhum som então essa parte aqui está danificada nós vamos refazer as pontas e fazer novos testes né o que ocorre muito com esse dano que causa aqui no pé do cabo é o manuseio do mesmo né no dia a dia da casa a gente utilizando os cabos né para ligar e desligar o equipamento e ocorre muito esse problema de mau contato vamos logo refazer os dois porque nós ficamos com 100% de segurança de que o cabo foi refeito e uma garantia maior vou utilizar um terminal olhal pré isolado uma fase com um terminal da tomada ok e a outra fase que era justamente a azul onde estava dando mau contato e nós temos continuidade e agora vamos fazer a ligação do cabo e fazer os devidos testes e aí A CIDADE NO BRASIL Observem amigos que agora a gente já temos a lâmpada piloto informando que a mesma está em funcionamento. Agora com esse aparelho aqui, que é o pirômetro, vamos medir a temperatura da chapa em funcionamento para mostrar aí aos nossos amigos que a mesma está esquentando. Aqui eu tenho uma temperatura de 29, normal. Agora vamos aplicar. Observe que na chapa tem um laser onde vai fazer o registro da temperatura. Aqui já está marcando 55 graus Celsius. E na parte de baixo já vai com a leitura de 70 graus Celsius. A de cima está subindo aos poucos, já vai com 70 graus. Ok, meus amigos? Eu muito obrigado a todos. Espero que todos tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu joinha. E até a próxima. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.